Para realizar tamanhas atrocidades, Hitler não trabalhou sozinho. Sem esses homens, a máquina nazista de extermínio e repressão nunca teria existido. Nesse vídeo, irei falar sobre os braços direitos de Adolf Hitler. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Apesar de Hitler ter sido o líder supremo do nazismo, o Führer, ele não trabalhou sozinho e precisou de vários braços direitos para ajudarem ele a cometer seus crimes. Nesse vídeo, irei listar os cinco principais membros da elite nazista e quais eram suas funções no Terceiro Reich. Por conta de seus terríveis crimes, nenhum homem dessa lista sobreviveu após o fim da guerra. Wilhelm Keitel foi o principal marechal de campo alemão, sendo o mais importante comandante militar da Alemanha nazista. Depois do próprio Hitler, Keitel era o homem mais poderoso da máquina militar, ajudando a dirigir a maioria das campanhas alemãs durante a guerra. Alguns historiadores o consideram o principal estrategista militar da Alemanha nazista. Contudo, Keitel era constantemente intitulado o pau-mandado de Hitler, por causa de sua atitude servil em relação ao Führer. Sua bajulação era bem conhecida no exército e ele adquiriu o apelido de Lackitel, um trocadilho derivado de Lackai, Lackaio, e seu sobrenome. Inclusive, Hitler tem um lado oculto aqui no canal. Durante seu serviço como marechal, Keitel foi responsável por inúmeros crimes de guerra sobre a ordem de Hitler. Em 1941, Keitel emitiu uma ordem aos seus subordinados escrevendo, A luta contra os bolcheviques exige ação implacável e energética, especialmente também contra os judeus, os principais portadores do bolchevismo. Keitel ainda emitiu uma ordem a todos os comandantes, não apenas aos da União Soviética Ocupada, instruindo-os a usar severidade incomum para acabar com a resistência. Nesse contexto, a diretriz afirmava que a execução de 50 a 100 comunistas era uma resposta apropriada à perda de um soldado alemão. Após a guerra, Keitel foi indicado pelo Tribunal Militar Internacional em Nuremberg como um dos principais criminosos de guerra. Ele foi considerado culpado de todas as acusações, crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, conspiração criminosa e, claro, crimes de guerra. Wilhelm Keitel foi condenado à morte e executado por enforcamento em 1946. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Martin Bormann foi um destacado oficial durante a Alemanha nazista, chefe da chancelaria do Partido Nazista e o principal filtrador de informações para Hitler. Ele acumulou um poder muito significativo no Terceiro Reich ao usar a sua posição de secretário privado de Adolf Hitler para controlar o fluxo de informações e acesso ao Fuhrer. Tudo que chegava a Hitler passava por Bormann antes. Ele usou sua posição para criar uma extensa burocracia e envolver-se o máximo possível nos processos de decisão. Bormann começou a servir como secretário pessoal de Hitler em 1935 e conseguiu ser aceito no círculo privado do Fuhrer. Dessa forma, Bormann acompanhava Hitler para todo lado, fornecendo-lhe relatórios e notas de acontecimentos. Além disso, ele tinha o poder de aprovação final das nomeações do serviço civil, tal como da revisão e aprovação da legislação e, em 1943, tinha o controle de fato de todos os assuntos internos. Bormann foi um dos principais proponentes da perseguição às igrejas cristãs e era a favor do tratamento repressivo dos judeus e eslavos. Em 1942, Bormann assinou um decreto estabelecendo que a solução final deveria acontecer através do uso de força implacável nos campos especiais do leste, ou seja, exterminação nos campos de morte nazistas. Depois do suicídio de Hitler, Bormann tentou fugir de Berlim para não ser capturado pelos soviéticos. Inclusive, o canal tem um vídeo sobre os nazistas que conseguiram fugir da Alemanha. Percebendo que poderia ser capturado, Martin Bormann se suicidou numa ponte perto da estação de Lerter, no dia 2 de maio de 1945. Hermann Godin foi o comandante-chefe da Luftwaffe, a força aérea alemã, um título muito prestigioso na Alemanha nazista. Além disso, Hitler promoveu Godin ao posto de Reichsmarschall, o mais elevado em relação aos outros comandantes da Wehrmacht. Em 1941, Hitler nomeou como seu sucessor, título que ocupou por um bom tempo. Além de chefe da força aérea, Godin possuía grande poder e influência no Terceiro Reich. Hitler admirava Godin por sua capacidade administrativa, e, portanto, esse militar foi responsável por gerir uma grande parte do funcionamento da economia alemã na preparação para a Segunda Guerra Mundial, sendo o ministro encarregado pelo plano quadrienal. No começo do conflito, a Luftwaffe de Godin foi extremamente bem sucedida, derrotando a força aérea polaca no intervalo de uma semana, e determinando um papel fundamental nas batalhas dos Países Baixos, Bélgica e Noruega. Depois de derrotar a França, Hitler condecorou Godin com a Gran Cruz de Ferro, pela sua bem sucedida liderança. Contudo, a posição de Godin perante Hitler ficou enfraquecida a partir de 1942, devido à decadência e incapacidade da Luftwaffe em proteger as cidades alemãs dos bombardeamentos dos aliados. Com o enfraquecimento da força aérea alemã, Godin perdeu muito prestígio da alta cúpula nazista. Inclusive, o canal tem um vídeo de qual país aliado ajudou mais na Segunda Guerra. Com as derrotas, Godin retirou-se da cena política e militar, e concentrou-se na compra de propriedades e de arte, principalmente as roubadas de vítimas judaicas. Por isso, Hitler retirou Godin de todas as suas funções, expulsando ele do partido e ordenando sua prisão. Em abril de 1945, enquanto estava sob jurisdição das forças alemãs, Godin foi capturado pelos aliados. Ele foi culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos julgamentos de Nuremberg. Hermann Godin foi condenado à morte, mas cometeu suicídio ingerindo cianeto na noite anterior à sua execução, no dia 15 de outubro de 1946. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Heinrich Himmler Heinrich Himmler Himmler foi um comandante militar da SS e um dos principais líderes do partido nazista. O militar ainda foi um dos homens mais poderosos da Alemanha nazista e um dos principais braços direitos para organizar e executar o Holocausto, além de ter sido, por muitos anos, o líder da Gestapo, polícia secreta nazista. Desde 1929, Himmler conseguiu transformar a SS de um simples batalhão de 290 homens para um poderoso grupo com sua própria sessão militar e com ordens de Hitler, implementou e controlou os campos de concentração. Himmler ainda ficou conhecido por ter boa capacidade de organização e por selecionar subordinados competentes. A partir de 1943, assumiu os cargos de chefe da polícia alemã e ministro do interior, supervisionando toda a política interna e externa e as forças de segurança, incluindo a Gestapo. Durante essa época, Himmler foi o principal articulador do estado policial que era imposto sobre a Alemanha e seus territórios dominados. Em nome de Hitler, Himmler criou o Enstersegruppen, os Esquadrões da Morte, e construiu os campos de extermínio. Como facilitador e supervisor dos campos de concentração, Himmler dirigiu a morte de mais de 6 milhões de judeus, entre 200 e 500 mil ciganos e outras vítimas. O número total de civis mortos pelo regime é estimado entre 11 e 14 milhões. Perto do final da guerra, Hitler designou Himmler para o comando do grupo de exércitos Reno e do grupo de exércitos Vístula. Contudo, o militar não atingiu seus objetivos e Hitler substituiu nesses cargos. Pouco antes do final da guerra, acreditando que ela estava perdida, Himmler tentou iniciar conversações de paz com os aliados, sem o conhecimento de Hitler. Ao saber disso, Hitler destituiu de todas as funções em abril de 1945 e ordenou a sua prisão. Himmler tentou esconder-se, mas foi detido e depois preso pelas forças britânicas, assim que a sua identidade foi descoberta. Enquanto se encontrava detido pelos alemães, suicidou-se no dia 23 de maio de 1945. Joseph Goebbels Goebbels foi o ministro da propaganda da Alemanha nazista entre 1933 e 1945. Goebbels exercia o controle sobre todos os meios de comunicação, artes e informações públicas na Alemanha e fez discursos carregados de emoção para mobilizar e motivar o povo daquele país. Ao longo da guerra, Goebbels se tornou a pessoa mais próxima de Hitler. O ministro da propaganda ficou conhecido pela sua capacidade oratória em público e pelo seu fanático antissemitismo e sua crença na conspiração internacional judaica que o levou a apoiar o extermínio dos judeus no holocausto. Inclusive, Goebbels tem um papel importante no filme Bastardos e Inglórios, que tem vídeo próprio no canal. Após a chegada ao poder dos nazistas em 1933, o ministério da propaganda de Goebbels rapidamente conseguiu o controle absoluto da imprensa, arte e informação na Alemanha, reforçando o totalitarismo nazista. O propagandista era um particular adepto em usar a recente rádio e os filmes para fins de propaganda. Os temas centrais eram o antissemitismo e ataques ao bolchevismo. Depois da invasão da Polônia, em 1939, Goebbels utilizou o seu ministério e as câmaras do Reich para controlar o acesso à informação ao nível interno. Em 1943, Goebbels começou a pressionar Hitler para que induzisse medidas que levassem a uma guerra total, incluindo o encerramento de negócios não essenciais ao esforço de guerra e o recrutamento de mulheres para a força de trabalho. Ao fim da guerra, a maioria dos aliados de Hitler haviam se rendido, mas Goebbels permaneceu ao lado do Führer até o fim. Hitler suicidou-se em 30 de abril. De acordo com o seu testamento, Goebbels era o seu sucessor como chanceler da Alemanha. Este apenas esteve um dia no seu novo cargo. No dia seguinte, em 1 de maio de 1945, Goebbels e sua mulher suicidaram-se, depois de terem matado os seus seis filhos com cianeto. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tenta responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem o like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.